Música Eurico trabalha desde 2005 no setor de calçados, mas há seis meses ocupa o cargo de modelista de bolsas em uma empresa de Muzambinho. A experiência no pesponto de calçados ajudou na nova ocupação. Trabalhei na área durante um ano, pespontando, costurando as bolsas e depois fiz o curso de modelagem. A habilidade de Eurico impressiona. A partir de uma foto, o modelista consegue reproduzir bolsas semelhantes. Um trabalho de paciência. Todas as partes da futura bolsa, incluindo forro, são passadas para o papel e que servirá como molde. O modelista se interessou pela confecção de bolsas por acaso. Eu fui para a Franca para estar buscando o curso para o setor calçadista. Só que chegando lá, eu comecei a trabalhar com bolsa e surgiu o interesse de fazer modelagem de bolsa. A esposa de Eurico também é modelista, mas de calçados. A única em Guaxupé. Ela, assim como o marido, fez o mesmo curso de modelagem. Um dos modelos de poliana já é produzido por uma fábrica de calçados guaxupéana. A profissão está fortemente ligada à economia do município, que é um dos principais polos calçadistas do estado. Guaxupé tem, em média, 140 fábricas de médio e grande porte, que geram em torno de 5 mil empregos. E com uma produção média de 50 mil peças por dia. Desenvolve com maior facilidade, conversa com as pessoas. Ela tem, sim, um pouco de dificuldade de estar conversando com as pessoas, mas com calma. Ela desenvolve tudo tranquilo. Eurico sente dificuldades no ramo de modelagem de bolsas. Mesmo sendo o único da cidade, as empresas não têm interesse em produzir as bolsas em larga escala, já que os custos são altos. Para Guaxupé, não tem ninguém que faça. Aí eu trouxe já para despertar um interesse novo, já está mudando um pouco os profissionais da região de Guaxupé. Além disso, a modelagem de bolsas não permite erros. Um pesponto errado pode perder todo o trabalho. Exige bastante atenção, ser bem detalhista. Mas, apesar dos desafios, estes dois profissionais adoram as suas profissões. É uma profissão assim que distrai bem a cabeça, fica assim... Não está na mesma coisa toda hora, sempre está mudando. Eu gosto porque o tempo passa sem ver. Você gosta do que você faz? Poxa!